Aí pessoal, achei essa sintopeia caseira, como é conhecida Aqui dentro de casa, machucada, acho que perdeu algumas pernas ali Não sei porquê, mas já apareceu assim, né? Então fui devolver ela aqui pra terra, pra ela se recuperar Aqui, foi só colocar na terra que a bichinha já se animou Ficou ali até fazendo pose e dando suas tradicionais carreiras Porque perna pra correr é o que nos falta Tá aí, né? Essa bichinha aqui, ela se alimenta de outros artrópodes, né? Aranhas, alguns insetos e por aí vai Quem é ligeira é ela E perna pra agarrar, ou braço, sei lá, pra agarrar o inimigo é que não falta Olha o tamanho das antenas da cidadã, né? Olha, olha, corre Tava lá quase morrendo, né? Mas agora, olha a molezinha Ligeira não Eu já vi! Uia! Eu já vi! Essa espécie, né? Geralmente, elas costumam viver nos lares mesmo Principalmente em casas que possuem alguma umidade, né? É um habitat muito bom pra elas Então, casas que tem umidade Geralmente, você vai encontrar algumas centopeias caseiras por perto, né? Por isso que ela tem esse nome, centopeia caseira, né? Que gosta de viver nos lares Valeu, pessoal! Se você gostou ou não gostou desse vídeo, né? Ajude! Deixa aquele likezinho Não custa nada É de graça Deixa aquele likezinho Se puder se inscreva aí no canal E até os próximos vídeos Ó! Tá nova toda! Uia! Mesmo que nordestino quando come cuscuz, né? Sai todo... Ativado Todo cheio de energia É de graça Amém.